Música Mandar aquele salve também Olha o Pitoco Que golaço Que golaço Não sei porque parece que já tá Boa bola no Willian Willian, a gente abrazina o Dudu Que golaço Bem aí da família do Sacoati Que isso Quem sabe agora vai a chegada do Real Goiânia Batida E paaau Música Música Olha o Rafael Fogo Ainda ele com a 79 Voltou mais atrás Com o Adriel Olha o Cuia, batida do Cuia Orelha da bola Acaba não pegando bem na bola ali Música O Cuia e vem a equipe A equipe do Top Guys Não foi nada segundo o goleiro O Guizão ali E segue o jogo Olha o Rafael Tentava o Rafael ali Quando a bola sobra na mão do Diego Olha o Adriel Faz um dois Adriel ainda sobra com ele Rafael na recuperação Rafael no meio tem o Fogoel Vai levar no X1 Du chegou por baixo Ali o Eduardo Um excelente jogador Da equipe Do Top Guys O Du com a camisa de número 30 E vem agora a equipe Vinha a equipe do Top Guys Quando o Fogoel Olha o Fogoel na marcação Ainda ele Falta Falta a marcada Gostaria de agradecer O pessoal que está Assistindo aí Mandar um grande abraço Para todo mundo Que está acompanhando a gente Pelo YouTube Pelo YouTube A gente está com Probleminha aqui Cortando Olha o Adriel Vem na batida Quase Quase o Igor Abre o placar Para a equipe Da Top Guys Número 9 O Igor Olha o Thiago Pisa na bola Esse entende de futebol Fogoel Fogoel e Thiago Passando nas costas Do Cuia Thiago Manda o time Abrir o Thiago Ali Falta marcada Fazia o pivô Ali o Cuia Com a camisa de número 12 Quando foi Puxado pelo Du E é falta Mas pediu Tem que dar E veio o Rafael Na bola parada Tem Rafael Fogoel Cuia E o Thiago Os meninos ali Da MCB Estão Combinando ali Uma bola parada Olha o Rafael Vai o Fogoel Bateu direto O Diego Duas vezes Do Diego Duas vezes Duas defesaças Do goleiro Da Top Guys O Diego Camisa número 12 Quase Quase Ou melhor Camisa de 77 Quase Quase O Cuia Abre o placar Ali com a camisa De número 12 Olha o Diego Ainda ele tentou Com a Diel E Tiro de lado Ali para a equipe Da Top Guys Agradecer A Delivery Soma Vila Que é uma Saborear Uma pizza Quentinha Entrega mais rápida Da cidade É isso aí O nosso amigo Soma Vila O Luiz Mandar um grande abraço Para o pessoal Da pizzaria Soma Vila Que está aí É o Luiz E a Cláudia É o Luiz E a Cláudia É isso aí Olha o Du Du faz um 2 Deu de novo Com o Igor O Du Deu no meio O Du fez um 2 Com o Igor Quase Quase Ele Dá um toquezinho Ali ia saindo Cara a cara O Igor Camisa número 9 Da equipe Do Top Guys E está soluçando Aí o William Eita Mandar um abraço Aqui para o Tom Cafeteria O gol E o gol O gol O jogador com a camisa De número 30 O Du Na primeira oportunidade Deu Pegou de primeira O chapa forte No ângulo Indefensável E abre o placar Para o jogo A camisa De número 70 O Eduardo Du Fabiana Ramos Parabenizando aqui Os meninos Que jogam No Estrela Júnior É isso aí Parabenizando a vitória Do Estrela Júnior 3 a 2 Um jogão Quando vem Ainda o Du Bola sobra Olha o Adriel Adriel pisa Rabisca bem Volta ali Mais atrás Levanta a cabeça Do lado de cá Tem o Igor Do outro lado O Adriel O Adriel sozinho Se quiser tem Escolheu ele Olha o Du Se movimenta Tentava fazer um 2 ali O Du Com a camisa De número 30 E o Adriel Supermercado Santiago Mais barato da região Patrocinador Master Aqui do nosso evento Saiu Para dar um grande abraço Pessoal Lá da Supermercado Santiago Olha o Du Levanta a cabeça Do outro lado Se quiser Tem o jogador Com a camisa De número 79 Escolheu o melhor Adriel Adriel tentou levar Um contra um Olha o Rafael Rafael Duarte O Cui Ainda Adriel Adriel levou um contra um Fez o pivô Não foi nada Bateu Prensado com fogo Ali com a camisa De número 7 O grande jogador Fogo E é tiro De meta Para a equipe Da AMCB É isso aí Manda um abraço Aqui para Ideal Materiais Para a construção Em nome da Kena E toda a equipe Lá na Avenida 25 Aqui em Chupengar É isso aí E vem o Thiago Novamente Camisa número 11 Da equipe Do AMCB Olha o Adriel Adriel no contra um Se quiser a frente Tem Faz um 2 Com o Igor Interceptado Pelo Thiago Camisa de número 11 Atrás tem o do Com a 30 Eduardo Olha a batida O Dudu Defendeu o goleiro E é escanteio Para a equipe O Top Quando vem Agora sobra Com o Thiago Thiago brincando Ali na frente Está complicado Aqui Estou solução Mas segue o jogo Meu amigo Mickey Motos Em nome da Tânia Do Alexandre Mickey Motos Agora Sobre Nova direção Antes Canopus Motos Agora Mickey Motos Consórcio Nacional Honda É isso aí Rafael Duarte Botou na frente O camisão número 9 Da equipe Do AMCB E foi fraquinha Sobe com o Adriel Adriel cai número 7 Do outro lado tem Fez um 2 Olha o Dudu Passou em velocidade Adriel vai botar Quase 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 Se não é o Thiago Ali botar o biquinho Ali Ia sair do cara a cara Com o goleiro E ainda ele Interceptado Rafael Duarte Pedalou Puxou com o meio Olha o Igor Igor Mordendo o jogo inteiro Olha o Cuia Tentou a defesa Ali o Cuia Girou em cima do Igor Faz um 2 Obrigado pelo apoio E também Ótica Zimi Há mais de 35 anos De experiência Agora em Chupinguai São 12 lojas 12 óticas Para melhor atender A população Aqui do Cone Sul É isso aí É isso aí o Fair Play Rolando ali O Thiago Devota a bola Para os meninos Do Top Guys Vai seguindo o jogo ali Olha o Adriel Adriel passou no meio O Igor Fez o 2 O Igor Igor tem liberdade Esperou do outro lado Alguém passar com ele E não passa Ninguém Infelizmente Thiago Thiago levanta E vai decidir sozinho Thiago bateu Fica esperto ali O Diegão Olha o Du Levanta a cabeça O Du Joga o fio da bola O jogador Com a camisa de número 30 Pisa Rabisca Tentou no meio Perde a bola Intercepta Adriel Mais uma vez O Adriel Sempre está ali Adriel Aicanan E Apita alguma coisa O Kledney ali Acredito que seja Para amarrar A chuteira do jogador E já está Tudo certo Bola com o Kutia Portal Ferragens Aqui em Chupinguai Na vida Primavera Mandar um abraço Para toda a equipe É o gerente também Ali o Wilkins Grande abraço Wilkins Wilkins Grande abraço Para o Wilkins Portal Ferragens Vem que dá negócio E vem o Top Guys Novamente Tiro de lateral Ali para a equipe Do Top Guys Que entregou de forma fácil E gratuita Ali para a MCB Associação Municipal Carro de Boa E olha o Adriel Ainda com a bola Adriel Du Olha o Adriel Novamente Fez um 2 Com o Higão Agora Olha o Du Não é O Du do outro lado Se quiser está pedindo O jogador Com a camisa de número 30 O Du Olha o Higão Higão e Adriel Na outra ponta Está girando a equipe Da Top Guys A equipe Bem treinada A equipe Da Top Guys Olha o Du Pisa na bola O Du E é lateral Para a equipe Da MCB Quando pede o tempo Meu amigo Sida aí Vamos falar Dos nossos Amigos aí Que estão dando Aquela força Para acontecer Essa grande Champion É Mandar um abraço Grande agricultor Grande agricultor Portal Ferragens Portal Ferragens É o intercepta Mais uma Sempre ele O Higão Está ali Na pressão Quando passava Pelo meio Na frente Ali Tinha o Du Esperando a primeira chance Para poder empurrar Quem sabe Mais uma bola Para dentro Do gol Olha o Du Na frente É de velocidade Deio Para a equipe Do Top Guys Olha o Du Segura Espero o Du Chegar na área Chegou batido Chegou batendo Não obteve sucesso É escanteio novamente E vem a mesma jogada Ensayada Para a equipe Do Vitória Do Top Guys E não obteve sucesso Sai tocando De forma simples A MCB Toca muito Muito Na frente E acaba Sendo lateral Para a equipe Do Top Guys Peço desculpas A todas Infelizmente Deu um surto De soluço Aqui No último jogo Justamente O jogo Mais esperado Do dia Da noite Olha o Du Reversão Lateral Para a equipe Da AMCB Olha o Cui É dando aula De como se faz Experiente jogador Cui O Gustavo Lima Tem que tomar cuidado Com essa recuada Olha o goleirão No talento E bola para frente Mais uma vez Vem A equipe Da Top Guys Com o professor Acri ali na frente Olha o Du Que é bola O Du Que é jogo Olha o Adriel Ainda o Adriel Tentou botar na frente Joga muito Esse índio Joga muito Esse jogador Encontrou E quase Quase Faz o segundo gol A equipe Da Top Guys Numa batida Com Precisão Na trave Do jogador Com a camisa De número 55 Não encontrei Aqui na minha Sula Mas Tudo Continua como estava Um Para a equipe Da Top Guys Zero Para a MCB Olha o Diegão Na cobra de lateral O goleirão Sempre Representando Na pressão Ali Quase Quase A MCB Abre o placar Do lado aqui Se quiser tem o Du Já saiu na frente Com o Du Não foi nada Professor O jogador Escorou Escorou o contato Se jogou E marca a falta O padre ali O árbitro Aqui do meu lado Esquerdo E vem para a batida Quem vem para a batida É o goleirão Da equipe da MCB Do outro lado Se quiser tem o jogador Com a camisa de número 4 E vem bola perigosa Tem que tomar cuidado Nessa batida aí Porque se errar É chance Clara Para a equipe Da Top Guys Ampliar ainda mais O placar Um Para a equipe Da Top Guys Zero para a MCB Quem sabe Vem aí o primeiro gol Da MCB Ou amplia A Top Guys E olha a batida O que que eu falei Tem que tomar cuidado Está correndo de costas O goleirão E vem a equipe da Top Guys Trabalhando a bola É 3 contra 2 É 3 contra 2 Olha o Du Já levou o primeiro Fez um 2 quadril Bateu Defendeu o goleiro Da equipe da AMCB O goleirão Fez uma defesa Milagrosa Quando a bola Passa ali na frente Da pequena área Perigosa E é lateral Para a equipe Da AMCB Prefeitura Prefeitura Municipal Sozinho 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 do outro lado Ali Que estava Sendo marcado E é lateral Para a equipe Da Top Guys Olha o Du Pisa na bola Levanta a cabeça O jogador Do outro lado Se quiser Tem sozinho Tentou no meio Acaba errando O passe Ali É bola perigosa Para estar errando Tudo aí Olha o Adriel Adriel com a camisa Número 7 Esperando E vem lateral Para a equipe Da AMCB Quando chega na pressão Ali os jogadores Da Top Guys Pressionando E vem Tiro livre Para a equipe Da Top Guys Estamos chegando Aí nos 15 minutos O pessoal Que está acompanhando A gente Vamos deixando O like Na live Olha o Adriel Agora sim Já entrou o Gabriel Também para a equipe Da AMCB Olha o Cuia Cuia e Adriel Tentou passar No meio das pernas Com a bola ali O Adriel O jogador Número 7 Da equipe Da Top Guys Mas foi interceptado Pelo Cuia Na frente tinha O Du Camisa de número 30 O Eduardo Excelente jogador Ambidestro Chuta bem com as duas pernas Aí o Adriel Levou no 1 contra 1 Interceptado Pelo Cuia Cuia está sendo Supremo Ali Na defesa O jogador Com a camisa de número 12 O Cuia Olha o Du Vai sobrar o Du Já fez um hoje Olha o Du Ainda ele Pisa na bola Espera Puxa com a perna direita Toca com a perna esquerda Olha o Adriel E passa para a marcação O Cuia dá uma mordidinha ali atrás Não brinca o Cuia E vai seguindo O Adriel Ainda ele Essa disputa está acirrada É Cuia e Adriel E o Cuia ganha mais uma vez O Cuia ali O nosso amigo Gustavo Lima Repetindo Substituição ali A Cleo Não entendi muito bem E está seguindo Cava a bola na área Com o Adriel Quase quase Olha o Du Quase quase faz mais um Do camisa número 30 Pegou muito forte Na bola E o goleirão acabou Defendendo o escanteio Para a equipe Do Topga Vamos dar um grande abraço aí Para nossos apoiadores aí Vereador Ronaldo Barbosa Apoiando o esporte De Chupinguaia E vem novamente na bola varada Olha o tetão no meio ali Para chegar batendo Olha o Cuia Em velocidade o Cuia De bico Passa pelo lado O Cuia se quisesse Do lado tinha O Gabriel com a camisa De número 8 Da equipe do AMCB Jogador lá De novo plano E agora pelo meio Tentou uma jogada ali Um pouco de efeito Ainda ele Cuia Adriel Adriel tentava melhor Ali na frente Mas foi interceptado Pelo jogador da AMCB Aí da Iris Do outro lado Se quiser tem Levantou a cabeça Já soltou a bola Com o Du ali Olha o Du Olha o Zói Olha o Du Fisa na bola rabisca Deu direito para o outro lado Já foi embora Carregou o primeiro Tocou na frente O Adriel Não tinha ninguém Não acreditaram na jogada Do Du Camisa número 30 E vem A bola com a AMCB Reversão Mais uma Reversão cobrada Agora dessa vez Pela árbitra Cleo ali Pelo lado Esquerdo Meu lado esquerdo Que estou acompanhando Aqui de cima De trás do gol Do Diegão ali O jogador do Top Guys O goleirão da Top Guys Ainda a Iris Lateral Torres Material para construção Onde construir o seu sonho Não custa caro Olha o Diego Saiu com a bola no pé ali O goleirão Diego Não tem muita intimidade com ela Mas Resolveu ali Quando vinha por cima O Alex O Alex Camisa número 5 Famoso Popularmente conhecido aqui Por todos nós Como Alex Paulada Entra no jogo Tem 2 minutos E já deixa O seu cartão De visita O Alex Paulada Já fez a primeira Falta no jogo Logo em cima Do Gabriel Que vem para a bola parada Gabriel se quiser Do outro lado Tem O goleirão E não quis Vem levando em cima da linha Lateral para a equipe Do AMCB É o Cuia na bola parada Levanta Olha o Cuia Tocou lá mais atrás Com o goleirão Tem que ficar esperto Tem que tomar cuidado aí O goleirão não perder aí Ainda ele Falou Gabriel Levanta a cabeça Não pode voltar essa bola Com o goleir Eita Não sei não E falta marcada Mais uma falta marcada Do jogador da equipe Do AMCB Sobre o Alex Da equipe Da Top Guys Top Guys 1 a 0 até o momento Com o gol de Du Uma pancada Forte no ângulo De perna Esquerda O Du Abriu o placar Do jogo de hoje Até o momento 1 para o Top Guys 0 para a AMCB E vem o Higão Olha o Higão Pisa na bola Levanta a cabeça o Alex Que isso Que qualidade o Alex Joga bonito Levanta a cabeça Toca do outro lado aqui Com o jogador De camisa de número 79 Se quiser tem o Higão Olha o Higão Terminou O Igor bateu A bola passa pelo lado Do gol Quase 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 Seu primeiro gol Na partida O Igor Camisa número 9 Deu no outro lado Aqui para o Gabriel Olha o Gabriel É só para ele Muito cuidado Aí na frente Do gol Não pode brincar O Gabriel E ainda Bola alçada Na frente Tira de meta Para a equipe Do Top Guys E vem o Higão Ali Para a partida Solta no meio Com o jogador Camisa de número 70 E 9 Olha o Igor Higão Quase Sai cara Cara com Mais um jogador Ali E agora o Alex Alex levanta a cabeça Puxa com a perna Toca para outra Do outro lado Lá do lado esquerdo Olha o Igor O Igor vem girando A equipe da Top Guys Vem girando Que coisa bonita Toca e passa Toca e passa Está comigo Não está mais Está comigo Não está mais Não está mais Parece até que está treinando A equipe Quando o Alex Tentava uma jogada de efeito E a MCB novamente Vem no contra-ataque Num contra-a-um Quando perdeu a bola Não sabe nem de onde veio Olha o Alex Tentou na frente Não consegue Dominou o pivô Vai Gabriel É agora Alex e Gabriel E tiro de meta Para a equipe Ou melhor Lateral Para a equipe Está a MCB Associação Municipal Carro do Boi Mandar um grande abraço Para os nossos Espectadores Que estão nos acompanhando Estamos com 25 pessoas De formas simultâneas Vamos deixando o like Você que está chegando agora Na live Não deixou o like ainda Sim José Lucas O time do Kaká Ganhou Inclusive o Kaká Fez gol no jogo Deram um passeio A equipe Do Real Goiano Se eu não me engano Foi 14 15 16 Perdi as contas De tanto fazer gol E vem sobrando agora o Du Já fez um Cara a cara com o goleiro Du Defendeu o goleiro Defesaça Pode comemorar Que está mantendo O resultado O goleiro da A MCB Com 19 minutos de jogo E vem novamente Num contra um Olha o Du Deixou no chão o goleiro Tocou no meio Não consegue Quando batia de letra ali O Eduardo Camisa de número 30 E tiro de meta Para a equipe Do AMCB Olha o Gabriel Num contra um Tentou botar na frente Não obteve sucesso Com a marcação Do Alex ali O Alex não brinca em serviço Manda girar Olha o Danilo Entrou Entrou em quadra O jogador Com a camisa de número 69 O Danilo Pedro Danilo Voltando para o jogo Olha ele Pisa na bola Rabisca Fez um 2 Botou na frente Quase Quase Bota na cara Do gol O jogador Com a camisa de número 69 O Pedro Danilo Pifuador da equipe Da Top Gás Supermercado Santiago O mais barato Da região Em Chupinguaia E em Columbiara Também Sempre presente Em Supermercado Santiago Precisou É só ir lá comprar Ele o Danilo Bateu de bifo Quase 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 Pedro Danilo Deixa sua marca No jogo de hoje Excelente jogador Pedro Danilo Só está um pouco Fora de forma Mas logo logo Está retornando Sua melhor Sua melhor forma física E vai poder estar desfilando Nas quadras De Chupinguaia Olha o Danilo Ainda ele Levou no 1 contra 1 Pisou o Danilo Perdeu Para o Rafael O Rafael passou em velocidade Quase Com a camisa Com a camisa de número 55 E o excelente jogador Camisa de número 1 Da equipe da Top Guys O goleirão Diego Olha o Du Olha o Du pisou na bola Passou para o Beto Danilo Não passa a bola Ainda ele Olha o Gabriel Tentou a pedalada Rabiscou Bateu Interceptado Na hora da batida Ali pelo jogador De número 55 Da equipe Da Top Guys E vem novamente A MCB A MCB Não está feliz Com o resultado E quer Fazer o seu golzinho Para quem sabe Botar fogo na partida Estamos já Aos 22 E essa partida Vai até os 25 É o primeiro tempo Pisa na bola Olha o Adriel Adriel deu um biquinho ali É tiro de lado Para a equipe A MCB Quando foi cobrada Reversão Não entendi muito bem Ah O professor ali Falou que não deu espaço Para ser cobrada a lateral E cobrou novamente Agora o Rafael O Rafael voltou para o goleiro Se quiser vai Olha o goleirão Arriscou Do meio da quadra Olha o Diego Quase quase Presentei o goleiro Com um gol Lá do gol dele Rafael Puxou para o meio Olha o Rafael Passou o primeiro Fez um dois Pediu Pediu a bola na frente Demorou demais Para passar Para o Gabriel Demorou demais Para passar Para o Rafael Quando Apita ao centro De campo ali Centro de quadra O padre E também A Cleo Até agora 1 a 0 Para a equipe Da Top Guys Com o gol dele O camisa Número 30 O Du Conhecido como Zóia Por todos nós Excelente jogador De Chupinguaia De Chupinguaia 1 Para a Top Guys 0 Para a MCB E rola a bola Agora Para o segundo Tempo Com a entrada Ali do Elcinho Olha o Pedro Danilo Já dá a primeira Pisada ali O pifador Da equipe Da Top Guys Quando vem o MCB Olha a batida Defendeu o goleiro Diegão Camisa 77 Que defesa do Diego Na pontinha Dos dedos Olha o Adriel Com o Elcinho Tem o Elcinho Do outro lado Ainda ele Se quiser Tem o Elcinho Aqui sozinho Na frente Se movimenta Du Pisou Para o Pedro Danilo Olha o Danilo O Danilo Está fazendo o pivô Da equipe Da Top Guys Excelente jogador O Pedro Danilo Desfilando O seu talento Em quadra Olha o Adriel Adriel Pedro Danilo Olha o Du Se movimentando Puxando no meio E agora Demorou ali Pedro Danilo Poderia ter batido De primeira Para quem sabe Fazer o seu primeiro Golzinho aí Na partida Quando vinha Contra o Adriel E contra ele É difícil O Du Dormiu ali Na marcação O Du E pede a bola Para o Thiago Olha o Thiago Em velocidade Tentou botar No meio Das pernas Do Adriel E não obteve sucesso Logo mais atrás Com o goleirão E agora com ele O camisa Número 11 Thiago Thiago Nunes Grande jogador Olha o Rafael Puxou para o meio Bateu O Diegão Sempre ele Diego seguro Dando segurança Para a equipe Da Top Guys Soltou a bola No Pedro Danilo Olha o Danilo Pedalou Gingou para cima Do jogador Pisa na bola Escolheu o Elcinho Acabou o Elcinho Experiência pura O Elcinho Camisa De número 10 Da equipe Ou melhor De número 99 Da equipe Da Top Guys Soltou com o Adriel 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 E o Elcinho Chamou no X1 O Rafael Acaba soltando Muito na frente A bola ali Com o Pedro Danilo E lateral Para a ANCB Olha o Rafael Rafael e Thiago Thiago pisou no meio Acaba vacilando Ele dormiu Com a bola Mas deu tudo certo Olha o Adriel Na individual Quase 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 O Adriel Solta o Pedro Danilo Na cara Do gol Olha o Elcinho Elcinho fez o pivô Pedro Danilo Pedro Danilo De calcanhar Adriel E vamos ver Danilo De calcanhar Adriel É da Top 3 a 0 Para a Top Fez o pivô Bonitinho ali Danilo Com a camisa De número 69 Só deu uma deixadinha O Adriel Sobrou sozinho E Caixa Não perdoa O jogador Com a camisa De Número 9 Da equipe Do Melhor Da equipe Do Top Gas Jogador Com a camisa De número 7 Olha a batida Novamente Diegão Tava nela Bola para a equipe Do Top Gas É Tiro de meta Soltou no meio Com o Danilo Ou melhor Com o Du Olha o Du E o Danilo Du e o Danilo Essa dupla É perigosíssima O Danilo No pivô E o Du Na correria Olha o Danilo Ainda eles De novo Tocou com o Du É Du e Danilo Essa dupla Se conhece muito bem Sabe bem os atalhos Da quadra Os dois já jogaram Junto Desde novinhos Treinaram Desde sempre E está aí Esbanjando A Interação E mostrando Que conhecem Um ao outro É isso aí Olha o Du Olha o Du Voltou ali Conseguiu recuperar Uma bola muito difícil Soltou com o Elcinho Du e Elcinho Adriel Adriel Aicanan Solta mais atrás Com o Du E a equipe Da Top Gas Está aguardando A MCB Vir para o jogo E veio Deu brecha E o Pedro Danilo Quase quase Marca o seu primeiro gol De frente Para o goleiro O Danilo Bateu de primeira Faz um dois A equipe da MCB É agora Quem sabe A chance de gol Pisa na bola Teu no meio Bateu de bico Olha o Diego Pula Nela Como um gato O Diego E olha o Adriel Aicanan Na frente tem Se quiser Bateu Forte Forte Mais Simples A defesa Do goleiro Da equipe Do AMCB Adriel Andradeu Aicanan Tocou a bola Para Thiago Thiago botou Para o individual Chegou batendo Quase Quase O Rafael Abre o placar Para o AMCB Quem sabe Agora Ainda eles Tiro De lado Para a equipe Do AMCB Eita Cinco minutos De jogo Dois Para a Top Guys Zero Para a AMCB Top Guys Que fez gols Com o Du Camisa De número 30 E o Adriel Com a 77 O capitão Do time O Adriel Aicanan Fez Um segundo Gol Da equipe Da Top Guys E vem novamente O Du Olha o Du Napisado Assupou com o Elcinho Elcinho Com o Adriel Quase Quase Não consegue Não é o Adriel Ali O jogador Com a camisa De número 79 Acaba Perdendo Ali o domínio Sobre a bola Mas é lateral Ainda assim Para Top Guys O pessoal Fica na bronca Ali Fica na bronca Quando pede Fica na bronca O pessoal Ali Quando pede Para ser Revertido Olha o cartão Vai sair Cartão Ali Por reclamação Cartão Azul Instaurado Cartão Azul Para o jogador Da equipe Da Top Guys O pessoal Cartão azul É o seguinte O cara toma Um cartão azul A equipe Fica com Três jogadores Por um determinado Período de tempo Se não me engano Dois minutinhos De jogo Para o lado De fora E a equipe Da Top Guys Vai ficar Com esse Prejuízo Aí Não é Nenhum Amarelo De punição E nenhum Vermelho De expulsão Esse jogador Só pode ficar Um determinado Período De tempo E logo Em seguida Vai voltar Para o jogo Tudo normal Cartão Azul Por Reclamação Ali Para o jogador De número 79 É isso aí Passou ali As explicações Para a mesária Ali O padre Vem de novo A equipe Da MCB Toca no meio Vai sair jogada E saída Da batida Quase 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 Vamos mandar Também Um abraço Muito especial Lá Para o Exército Paraíso Aponhando o esporte Em Chupinguaia Ótica Zine Há mais de 35 anos De experiência Agora Em Chupinguaia Olha o Diegão Uma bola Muito forte O Diego Defende E sai para o jogo Olha o Adriel Botou em dificuldade Quase Quase Colocava O Du Cara a cara Com o gol E agora São 3 contra 4 Tem que lembrar Que a equipe Da Top Gás Está com 1 a menos E os meninos Tem que segurar Do jeito que dá Ali Olha o Thiago O Thiago Soltou a bola Para Rafael Rafael fez um 2 Tentava Não consegue O Elcinho Experiente Jogador Elcinho Ainda em cima Olha o Du Vai botar Na correria Tentava passar Com 3 na linha Apenas A equipe da Top Gás E os meninos Vão que vão Para cima Quando pediu Ali Vamos ver O que o professor Vai explicar Para a gente Acabei não pegando O último lance Ali A árbitra Cléo Conversou com o pessoal Aqui para o lado De cima E vamos seguir o jogo Olha o Elcinho Se movimentando É 3 O Top Gás Contra 4 Da equipe Da AMCB Tocou mais atrás Ali Adriel Aicanan Achando que o Diego Ia chegar Batendo E Foi só Tiro de meta Para a equipe Da AMCB Olha o Thiago Thiago Aicanan Estava do outro lado Deu no meio Se quiser tem de novo Olha a batida Elcinho Intercepta Mais uma Camisa 99 Jogador Experientíssimo Da AMCB E já está dando Tempo ali Para os jogadores Retornar em quadra Mais uma reversão Cobrada Olha o Rafael O papel deu do outro lado Acabou tocando Muito atrás Rafael Se desculpa Ali o jogador Camisa número 10 E capitão Da equipe Da AMCB Por esse passe Errado Olha a Top Gás Vem tocando Um contra um Envolvendo seus Adversários Olha o Adriel Arcanan Olha o Adriel A pisada Quase Quase Fica Na saudade Ali o Thiago Nunes E a equipe Do Top Gás Ia sair No cara A equipe Do Top Gás É uma equipe Muito bem Treinada Olha a batida Do Dudu Gol Da Top Gás O Dudu Deu Quando o Adriel Aicanan Chegou de calcanhar Empurra a bola Para dentro do gol Para ampliar Para cá Para a equipe Da Top Gás Três Para a Top Gás E a equipe Da MCB Não tem nada 3 a 0 Até o momento E se desespera A MCB Precisa do resultado Para poder Ficar viva Na competição Ainda eles Tentavam fazer o pivô Ali o jogador Com a camisa Número 9 Diego fica muito Ansioso E acaba cedendo Um escanteio Gratuito Para a equipe Da A MCB E vinha Rafael Ainda ele Agora o Dudu Grande jogador Dudu Grande jogador Dudu Da Top Du deu um chute De piquinho Na bochecha Da rede Indefensável Depois de um passe Em profundidade Do jogador Com a camisa De número 5 Alex Grande jogador Mostrando Que também Sabe jogar o fino Da bola Olha o Dudu Deu a pisada Sobrou para o Elcinho Elcinho bateu De esquerda A bola passa Pelo lado Não entra E vem a MCB Tiro livre Para a equipe Da MCB E vem soltando a bola Tiago Nunes Tentou colocar lá No fundinho Elcinho acabou interceptando Olha o Dudu Aí não é lugar de brincar Dudu do outro lado Com o Alex Elcinho se aparece no meio Tem as costas do Deu no meio Deu nas costas Com o Dudu Olha o Dudu Esperou Olha o Dudu A bola quica E acaba saindo Pelo lado Uma chance Preciosa Que o Dudu Acaba desperdiçando Olha o goleirão Se quiser de um lado Tem o Thiago Escolheu o Thiago Do outro lado Escolhe o Thiago No meio Com a camisa 9 Grande jogador Esse aí Olha a batida No meio da quadra Acho difícil fazer No excelente goleiro Que é o Diego Diego Um dos goleiros Mais respeitados Aí do município De Chupinguaia Olha o Elcinho Aí não é lugar de brincar Elcinho Elcinho experiente Que conhece do jogo Segurou Segurou Para acabar a falta E mais uma falta Para a equipe Da Top Guys Bota no nome Olha o Alex Deu a pisada Ali Fez o gato Como diz Os experientes jogadores Olha o do outro lado Sozinho Pedro Danilo Se desvencilha da marcação Olha o Danilo Brinca demais Danilo fez uma graça Ali na frente Do Thiago Já soltou a bola Olha o Alex Alex do outro lado Se quiser atrás Tem o Elcinho Elcinho e Diego Diego Com o Igor Igor camisa Número 9 Ali soltou pelo lado Com o Pedro Danilo Pedro Danilo Pisa na bola Deu do outro lado Com o Alex Alex Lá atrás com o Elcinho Elcinho já virou com o Igor Olha a equipe da Top Guys Vem tocando Bola trabalhando Bola vem fazendo bonito Aqui diante dos seus olhos Vem dando um show A equipe Da Top Guys Olha o Elcinho Mandou a equipe Se movimentar E se movimentou Pedro Danilo Ouviu Puxou para o meio Danilo Olha o Danilo Tem que dar Sentiu o contato Na perna Esquerda Pedro Danilo Quando armava Para dar uma Batida Pouco mais Da frente Do meio Da quadra E vem falta Perigosa Para a equipe Da Top Guys 4 Para o Top Guys E a equipe Da AMCB Não tem nada Você que está ouvindo A gente aí Deixa o like Deixa o like Na live O seu like É muito importante Para a gente Pode deixar o like Que o like É de graça Com o seu like A gente consegue Alcançar mais pessoas Olha o Alex Movimento Fez um dois Com o Elcinho Pisou o Igor Ainda eles A jogada ensaiada Já não deu tão certo Olha o Alex Olha o Alex Pisa na bola Levanta a cabeça Tentou no meio Com o Pedro Danilo Passou o Danilo Olha o Danilo Quase Quase Pedro Danilo Está fazendo Um pivô Com excelência Para a equipe Da Top Guys Viu Olha o jogador Camisa de número nove Volta a bola Lá mais atrás Com o Gabriel Ainda ele Mais atrás ainda Com o Thiago O Thiago É um jogador Que está mais Resguardado ali Nos fundos Olha o Gabriel O Gabriel pisa na bola Fingiu que ia dar o chute Embora o Alex Tentou o chute É o Sinho Resbalou na bola E tiro livre Para a equipe Da Top Guys Olha o Fininho Olha o Fininho ali Com a camisa De número dez Se eu não me engano O melhor Fininho não É o Igor Igor Olha o Danilo É o Sinho Olha o Igão É o Sinho É o Sinho mais atrás Na ala esquerda Se quiser tem o Igor Ou melhor Na ala direita Deu na direita Na esquerda Tinha Pedro Danilo Que acabou não entendendo A jogada E não acompanhou Pedro Danilo Na ala esquerda E vem Alex Olha o Elfim Não foi nada Segue o jogo E gol Gol Segue o jogo Fica reclamando Gol O AMCB O Elfim Não tem nada Com isso E marca O quinto gol Da equipe Da Top Guys Cinco Para Top Guys E a MCB Não tem Nada Até o momento E olha o Pedro Danilo Vem ele Quer deixar seu gol No jogo Olha o Danilinho Olha o Igão Voltou O Igão Muito atrás Com o Elfim O Elfim Volta novamente Com o Igor Igor de fixo Olha o Danilo Fez o giro Pisou na bola Do Danilo Quase Quase Ia sair do cara A cara Com o gol Olha a batida Lateral Para a equipe Do AMCB E vem a AMCB Para o jogo Olha o Alex Deu um carrinho ali Desproporcional E acaba sendo Escanteio Para a equipe Do AMCB E se movimenta Na área ali Tem Gabriel Tem todo mundo Da AMCB Está aí no jogo Se movimenta E dá lá no fundo Para o Thiago Nunes E acaba cedendo A posse da bola Olha o Danilo Danilo levanta a cabeça Dá um toquezinho Para o Elcinho Ainda ele Novamente Olha o Danilo Levanta a cabeça A professora Cleo Quer que cobra lá atrás E cobrou lá atrás Do jeito que ela pediu Olha o Danilo Tentou Uma jogada de efeito Mais na frente Com o Igão Olha o canhoto O Danilo bateu Quase 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 o Danilo Faz um gol Antológico Aqui diante Dos nossos olhos Uma chapada Lá na bochecha Da rede Pelo lado direito E a bola Passa e não Entra E vem o Gabriel Pisa na bola Gabriel Chama o Elcinho Para dançar Levou no 1 contra 1 Elcinho Sai na melhor Experiente Elcinho Sabe bem da bola Olha o Elcinho Soltou com o Igão Olha o Igão Passando pelo meio Quase Quase O Igor Ia ficando cara a cara No gol E o Danilo Ganha no pé de ferro Ali dos meninos E ainda ele O Danilo De calcanhar Para o Igor O que está jogando O Danilo Hoje Não é brincadeira Viu Está pedindo lá Atrás do jogo Ainda ele Olha o Danilinho Sozinho Do outro lado Sozinho Ele Pedro Danilo Pedindo bola Olha o Igor Igor para o Elcinho Elcinho levanta a cabeça Vai soltar com o Igor Se quiser do outro lado Tem um Danilinho E no meio Está se movimentando No pivô Pedro Alcinho Excelente Jogada e gol Gol Pelo Alcinho Excelente Jogada e gol Está top Mais um Faz mais um Faz mais um Elcinho Fez uma jogada Sensacional E a Top Gas Não perdoa 6 para a Top Gas 0 para a MCB Deixa eu comer Eu vou Deixa eu comer 0 para a MCB E Ganidos Deixar A Teddy Uh 3 5 3 6 4 6 6 E aí E vai rolar a bola Novamente 6 para Top Guys 0 para a MCB Olha o Thiago Thiago tentou mais na frente Danilo fez um esforcinho Mas não valeu de nada Olha o Danilo Tentou de biquinho ali Jogador Pedro Danilo Pisa na bola o Danirinho E elevando pelo meio das pernas ali O jogador Gabriel com a camisa de número 8 Mas não teve sucesso Olha o Alex Alex passa para o Igao O meu fixo com a camisa de número 56 O Alex se apresenta novamente 55 Olha o Danilo Pisa na bola o Danilo O homem que está pensando no jogo até o momento Grande jogador da equipe Do Top Guys Ele vai levar um contra um Olha o Pedro Danilo Tentou de calcanhar Não tinha ninguém chegando Olha o Gabriel Bate o Gabriel E a bola acaba Sendo defendido ali pelo Alex Palada O grande jogador da equipe da Top Guys E vem novamente a Top Guys Se embananou com a bola ali o jogador De número 55 da equipe da Top Guys E vem o Cui novamente Camisa número 12 Thiago Nunes tentou a batida Do meio da quadra E do meio da quadra É muito difícil fazer gol No Diegão ali O goleiro Com a camisa de número 77 Da equipe Do Top Guys Olha o Igao Igao com o Alex Mais atrás Levanta a cabeça aí O fixo da equipe Do Top Guys Olha o Igor Novamente chamou para dançar Já levou o primeiro Bateu Defendeu o goleiro Uma pancada No meio do gol Tem que ficar esperta Defesa da equipe Da A MCB Se não vai tomar O sétimo gol aí E o Igor Está disposto Para o jogo Olha o Thiago Soltou com o goleirão Se quiser tem o Thiago Se não quiser Tem o Gabriel O time se abriu E se armou todo Para receber essa bola Lá na frente Tiro de lado Para a equipe Da MCB E vem Adriel Novamente Para a quadra O jogador de número 7 Que já fez 3 gols No jogo de hoje Diego para o Alex Alex na outra ala Falta se quiser Passou Botou lá nas costas O Alex Ia sobrando Sozinho Alex Camisa número 5 Alex Para o lado Ainda ele Tentou Levou Olha o Diegão Quase Quase Foi surpreendido O Diego Essa batida Seca Lá vem o Alex Novamente Tocou mais atrás Levanta a cabeça Se quiser do outro lado Tem Já passou Olha na frente Com o Igor Igor no 1 contra 1 Passou Tocou atrás Quase Quase Foi interceptado E vem contra-ataque De novo a equipe Da Top Guys Toma a bola E é 3 contra 2 Sim banana Bate cabeça E vai sobrar o cu Sozinho Gol Sim banana Bate cabeça E vai sobrar o cu Sozinho Tira Gol Cui a camisa Número 12 Puro talento Tipiquinho No canto E bochecha Diegão Com a camisa De número 77 Não pode fazer nada E diminui Para a equipe Do AMCB Cui Conhecido O nosso amigo Gustavo Lima E vem a AMCB novamente Escanteio Escanteio Que o Diego Cedeu ali De forma equivocada Achou que a bola Tinha batido Novamente Em um atleta Da AMCB E tinha batido Só no Top Guys Olha o Diego E a bola Acabou sendo lateral Para a equipe Para a equipe Da Top Guys Já cobrada E recuperada Olha o Alex Alex tenta No meio Ali O Adriel Soltou a bola Novamente Um pouco Atrás E vem mais jogador Para o jogo Vem Sangue Novo Com a camisa De número 30 Veio o Du Sangue Novo Não Descansado Du Olha o Du Sobrou 2 contra 1 Quase Quase Saiu 2 contra 1 O jogador Desistiu Resolveu voltar Atrás Olha o Cuia Levantou a cabeça O Cuia Camisa número 12 Tocou atrás O jogador Se movimentou E quase bate cabeça E segue um escanteio De forma fácil Quase não Cedeu o escanteio Ali de forma fácil E equivocada Para o Du Enquanto Pedia Tempo A equipe Da Top Guys Faltando apenas Um minuto e meio O time da Top Guys Pede tempo Ali Faltando Mais ou menos Dois minutinhos Para encerrar A primeira rodada Da Champions Santiago Norte TV Aqui De Chupinguaia No ginásio Valverdão Pedida de tempo Ali para o professor Acertar os últimos Detalhezinhos Para a equipe Do AMCB Do AMCB Meu amigo Sidney Somaville É William Agradecer aqui É o parceiro Aqui O supermercado Santiago O mais barato Da região O patrocinador Master Aqui Do nosso evento Vereador Ronaldão Ronaldo Barbosa Torres Materiais Para Construção Ótica Zine Eleazar Paraíso Prefeitura Municipal Em nome da Doutora Sheila Moço Prefeita Sheila Moço Portal Ferragens E vem a Top Gás Focou mais atrás Com o Diegão De Bico Quase 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 O Diego Quase o seu primeiro gol Nesse campeonato O Diegão Goleirão Artilheiro Excelente goleiro E também fazedor de gol Sempre Sempre Tá ali Disposto A tirar uma casquinha Olha a equipe da MCB Jogador com a camisa Acaba falhando Na frente do Du E na frente do Du Não dá pra brincar Du na frente Tinha O Igor O Igão Que tava do seu ladinho Disposto a chegar Batendo Mas foi interceptado Olha o Du novamente O Duarte Tá na captura Olha o Du Passeando sobre a quadra Olha o Adriel Sempre o Du A equipe do Top Gás está rodando Adriel Du Adriel Du Sempre eles Agora o Igão Adriel fez um dois Passou pelo meio O Igão se movimenta Olha o Du bateu de esquerda Sobra pra MCB E Rafael Duarte Puxa o contra-ataque Quando chega por baixo O Alex Camisa Número 5 Da equipe Da Top Gás E do outro lado Se quiser tem o Cui O Cui é que foi o cara Que fez o gol Do jogo Olha o Gabriel Gabriel deu de calcanhar Voltou o Alex Duarte Mais atrás pro jogador Com a camisa dele Número 4 Sede a bola Gabriel novamente Número 8 Se quiser Pisa Levanta a cabeça Gira em cima da bola Gabriel Tentou o passe Acaba falhando Olha o Adriel na frente Girou o corpo Muito fraco Muito fraco Adriel Chutou fraquinho Fraquinho Fácil 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 A defesa Do goleirão Ali Quando a MCB Tentava sair No contra-ataque E aponta o centro de campo De quadra Jogos Então Fique ligado Se você não se inscreveu No canal Se inscreva no canal Ative o sininho Porque Vem novidade por aí Tá bom Sábado que vem Lembrando que Quinta-feira Às 20 horas Teremos o podcast Com o pré-candidato A prefeito De Chupenguaia Então Não perca Nesta quinta-feira Às 20 horas Agradecer Supermercado Santiago Vereador Ronaldo Barbosa Torres Materiais de Construção Ótica Zine Eliezer Paraíso Prefeitura Municipal De Chupenguaia Em nome da prefeita Sheila Moço Agradecer também O trio De arbitragem Dessa noite Agradecer também Ideal Materiais Para Construção Agradecer a Gazin Agradecer também Tom Cafeteria E também A Farmácia Atlântica Agradecer Delivery Soma Vila Agradecer também Lava Jato Só no Grau Agradecer A todos Pela audiência Obrigado Ideal Materiais Para Construção Não posso esquecer Também Obrigado pela audiência Obrigado pela parceria Pelo apoio Ao esporte De Chupenguaia Agradecer também Pantaleão Ferragens E Ferramentas Pantaleão Auto Center Fiquem todos com Deus Gente Obrigado pela audiência E voltaremos Sábado que vem A partir das 18 horas Se você Está em casa Quer vir Curtir aqui No ginásio Será bem-vindo Beleza gente Grande abraço E fiquem todos Com Deus É isso aí Boa noite a todos Deixa o like Se inscreve no canal E Amém Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma